Rodrigo, ó. Rodrigo. Amparo. Cadê o Rodrigo? Eu já falei pra você que o Rodrigo foi pra Houston. O que ele foi fazer em Houston? Ele foi buscar o Gil. Você sabe quem é o Gil? O filho da Marisol. Isso mesmo. O filho da Marisol. Mas ele sabe que ele tá vivo? Sabe, Amparo. Você me traiu, sua maldita? Calma, Amparo. Você contou pra ele que ele tava vivo? Chega, Amparo. Eu fiz de tudo pra ninguém saber que ele tava vivo. Você me traiu, seu infeliz? Eu tinha que contar a verdade. Você é uma maldita infeliz, Amparo. Tá, Amparo. Morra, sua maldita infeliz. Morra, morra. Morra, sua maldita. Morra, morra. Ah, Pixel. Eu páro. Eu páro. O que que houve? Esmeralda! O que foi, doutora? Chama a ambulância. Eu páro. É nunca. É nunca. Tchau, tchau.